Sabe de uma coisa seu Vou lhe jogar no meu baú Vivo e mágico Com as coisas boas que tem lá Os meus desenhos herméticos As palavras de Dalai Lama Quem sabe você adora Quem sabe se transformará Meu baúzinho de memória Os meus livrinhos de receita Quem sabe se sensibiliza Quem sabe se transformará Vamos seguindo acordando cedo Você só reclama, não age Você fica dormindo à tarde E tudo vai dando nos nervos Vamos seguindo acordando cedo Você só reclama, não age Você fica dormindo à tarde E tudo vai dando nos nervos Não corrompreza suas coisas Vive aqui, chora, me engano Todos já foram embora Você só sabe reclamar A voz doce de João A voz doce de João Amançará sua revolta A comida de Dona Vantina Quem sabe se transformará Rancoroso com raiva Rancoroso com raiva de tudo Do fulano com seu carro novo Não vê que ele trabalhou muito Você pode se esforçar Pois vamos seguindo acordando cedo Você só reclama, não age Você fica dormindo à tarde E tudo vai dando nos nervos Vamos seguindo acordando cedo Você só reclama, não age Você fica dormindo à tarde E tudo vai dando nos nervos E tudo vai dando nos nervos E todo vai dar nos nervos E tudo vai dar nos nervos E tudo vai dar nos nervos Mas você fica dormindo à tarde E tudo vai dar nos nervos E tudo vai dar nos nervos Se a amiga me perguntando a ti anda dançar e manda que beleza, que beleza Se a amiga me perguntando a ti anda dançar e manda que beleza, que beleza Se a amiga me perguntando a ti anda dançar e manda que beleza, que beleza Se a amiga me perguntando a ti anda dançar e manda que beleza